O indicativo de voto, o vereador Toninho. Quero votar favorável, parabenizar o vereador Molina pelo projeto. E dizer que o projeto é tão importante, o pessoal sai daqui e vai para o Nordeste. O Nordeste pessoal não gosta muito de trabalhar. Uma parte lá, não todos, né? Uma parte, uma abrangia todos, não. Mas daí tem o turismo do Nordeste. Tem as águas do Nordeste. Aí agora vai fazer o contrário. Vai vir o turismo de Apucarana. Então, ao invés de a gente dispensar o pessoal sair daqui e ir para outra área de turismo, a gente vai angariar mais gente com o turismo de Apucarana. E daí vai surgindo as ideias de investimento, as ideias novas. Vai surgindo, com certeza, um projeto que no futuro será muito bom.